Música Oi gente, aqui estamos com mais um vídeo e hoje a gente tá gravando um vídeo de séries E a gente tá indo pra algum lugar que vai ser muito legal Quando a gente chegar lá, a gente mostra pra vocês Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o clínico Para todas as notificações, comprar nossos livros Isso E também falando de pedra mais Até daqui a pouco É Tô bem arriscado, comer na volta entre o ônibus e o alto Tô bem arriscado Gente, finalmente a gente chegou no nosso hotel Demorou duas horas pra gente chegar aqui É, né? É, e olha aqui a vista Ih, que bonita Ali é o parque É Depois a gente vai mostrar mais coisas É, então Então, é, a gente continua agora A ver Fala Oi gente, é, agora a gente tá aqui, conhecendo o hotel e ó Eu tô assistindo Montando na onça É É Que não é verdadeira Estamos indo para a praia através dessa trilha A trilha A trilha pra chegar no mar É isso Por quê? É uma rede Porque tem esses quartos Chama Bangalô O quarto tem uma casinha Olha o detalhe da tornozeleira indígena dele Olha como é o risco É, é todo ecológico Parece um beço de bebê Pecado um bebezinho O vento tá aumentando aqui Porque tá chegando no mar Agora esse mar daqui é mapa surfista É, é um mapa pra ficar tomando banho E brincando, não É não? É bem agitado, né? Praia sem salvavidas Risco de afogamento 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá fazendo careta, menina? Tá ficando devagar, já é? Ih, caiu a areia no olho, não foi? Eita, quase bate na água. Empurra! 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 Eu achei que fosse bater. Empurra! Não. Não que vai bater na árvore e vai derrubar a árvore. Gente, nós esperamos tanto por esse tempo e ó, isso! Já chega de noite. Já tá acordando. Então, olha isso, gente. Mágica! Parece que sumiu. Tem que ser mais pra... Aí depois olha. Uh! Treco! Ele sumiu! Ah! Eita! Aí! Eita! Legal, né? Muito bem! Mágica! Deixa eu ver se tá solto mesmo. Cadê? Cadê o dedo? Fala as palavras mágicas. Abacadrabra! Ah! E... Foi! É! Essas férias tão boas. Você tá aprendendo até a fazer mágica. E aí, Batman Neto? O que você tá fazendo? Eu... Ó, eu fiquei acordado quase a noite inteira. Sim, e daí? E daí? A gente tá indo pra uma praça quase da 10. Ah! E no caminho tem bichos... Livres! É! E a estrada é vazia. E a estrada não tem ninguém. É! Especavados, né? E do outro lado tem uma. Vamos ver aqui o... Vamos ver se. Primeiro, vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver! Vamos ver. É... Agora a gente vai de praia, velho. E aqui fica a ligação. A gente tava aqui. A gente tava pelo campeonato. Na navegação. Eu não tava vindo navegação e eu não sei... o que eu gosto é porque... Quando a gente chegar lá, a gente mostra pra comer. Essa coisa vai demorar um pouquinho. Tá bom. É. Essa aqui. Olha essa água. Eu tô tendo mais a área. Você só quer pra tomar cachaça, Rafael. Tá tomando um mangue. A gente tem aquele março ali, ó. É o mangue. Tá pegando um monte de água aqui. Olha o março ali. Olha aí. Olha o março. A gente tá ali pra lá. A gente tá ali pra lá. E aí tem um monte de pessoa. Tá fazendo o que, hein, Batman? Comi do caranguejo. Olha, um caranguejo vivo. É legal? Tem gosto de alguma coisa? Tem carne. Tem carne aí dentro, é? Aham. Eu não consigo comer isso, não. Por quê? Vou mostrar. Mostra o lugar que ele está. Parece só o seu braço. Bom, gente. Vamos aqui encerrar a transmissão de férias de Batman Neto. Porque a pilha da câmera está acabando. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? E dar o like. Ele vai dar tchau agora. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal